Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de terça, de 19 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de terça-feira, 19 de setembro de 2023. Luciana agradece Cláudio por seu apoio, e diz que ele nunca falha com ela. Cláudio mostra para Luciana, uma foto de Aurora, e diz que ela é muito parecida com sua esposa. Paz vê a foto de Aurora e fica tensa. Maximino passa ordens para Aldo sobre a boate O Inferno. Claro diz a Rosa e Helena, que acredita que o plano da Colômbia vai funcionar, pois Fernando e Valentina, já espalharam com o humor de sua falsa viagem. Ela diz a Lacraia, que vai inventar essa falsa viagem com o único pretexto de que ela, e Rodrigo se encontrem, e que precisa da ajuda de Rosa e Helena. Rosa e Helena entende o plano de Clara, e diz que vai ajudar. Paz chega a decisão de dizer a verdade a Cláudio. Luciana acompanha Cláudio até fora da casa e agradece novamente por tudo. Rodrigo chega ali, e surpreende Luciana junto a Cláudio e pergunta se interrompe Cláudio da boa tarde para Rodrigo. Diz a Luciana que mais tarde se fala e vai embora, chorando. Violeta pede perdão a Madalena, e diz que não tem coragem de olhar em seus olhos de tanta vergonha. Ela diz a mãe que, quando chegou na cidade, procurou vários empregos, mas que pagavam muito pouco. Foi aí que ela decidiu trabalhar no inferno para poder sair adiante. Violeta diz a mãe, que não há motivos para ela, se envergonhar e jura, que nunca se envolveu com nenhum homem daquele lugar. Ela assume que não sente orgulho de trabalhar na boate. Madalena diz que o filho do eu foi a mentira, e não por ela trabalhar na boate. Madalena e Violeta fazem as pazes, e dizem que quando se ama. Rodrigo diz a Luciana, que está ali para buscar o passeio deles. Luciana disse que saiu com Estela, mas que daqui a pouco deve chegar. Rodrigo questiona como Luciana está com Cláudio Linhares. Luciana o afronta e responde muito bem, obrigado por perguntar. Ele é um senhor muito amável, e sempre me tratou com muito amor. Violeta diz a paz que, se Luciana soubesse de quem ela é filha, sua vida mudaria e ela não teria tido, a necessidade de trabalhar no inferno, mas se surpreende quando Violeta confessa, que sabe que Luciana é filha de Cláudio, e que ouviu a conversa entre ela, e sua mãe. Aristide pede a Rodrigo e Luciana, que os três vão juntos para o passeio. Luciana disse que não vai ir com eles, pois precisa estudar para suas provas. Eta disse a paz, que ela deve dizer a verdade de uma vez. Madalena pede a filha que não diga nada. Luciana garante que não tirará nada. Luciana chega ali e diz a elas que Rodrigo foi até a vila levar a Rick para passear. Paz descobre que Lourenço não vai voltar ao povoado e lamenta. Roselena garante a Clara e Julieta, que Rodrigo irá em sua casa, e que eles se encontrarão por casualidade. Julieta diz que Roselena é realmente capaz de tudo, pois fez até o pobre do Cláudio Linhares acreditar, que sua filha está morta quando, na verdade, está viva. Roselena fica chocada. Rodrigo e Aristide passeiam no avião. Roselena hipócrita pergunta, do que Clara e Julieta estão falando. Julieta pede que ela não se faça de boba, pois elas sabem de toda a verdade. Roselena diz que elas são sócias, porém, as ameaça caso digam algo a alguém, e Rodrigo se diverte. Paz liga para Cláudio, diz que precisa falar com ele urgentemente, pois é muito importante, o que vai lhe dizer. Cláudio estranha, e Paz diz que o assunto é Luciana. Pastiza Cláudio que precisa lhe dizer muitas coisas sobre Luciana, e os dois combinam de se ver depois. Partes a Madalena que agora a verdade vai vir à tona. Jana diz a Lola, que Boris está com ciúmes de Lourenço. Partes a Madalena e Estela, que sua angústia é, quando Luciana saber a verdade, e como vai reagir. Rodrigo agradece Rodrigo pelo passeio, e diz que continuarão amigos para sempre. Clara chega na mansão e comunica a todos, que naquele final de semana, irá viajar para Colômbia, e que se fechar um negócio talvez, não volte mais para o México. Rodrigo leva Ritchie de volta à vila, e o garoto conta, como foi o passeio. Luciana agradece Rodrigo e fica sabendo, que Luciana irá voltar ao povoado no dia seguinte. Patrício chega na vila onde Luciana mora e, se encontra com Rodrigo. para ajudar Luciana a estudar para suas provas. Roselena pede a Clara, que no dia seguinte ela vá jantar com eles ali na mansão para se despedir. Clara cínica aceita. Cláudio está prestes a sair para ir ver pais, mas é interrompido por Bernardo. Diz a Cláudio que conseguiu uma entrevista naquela tarde com o juiz, para iniciar a audiência sobre o caso da fraude. Nicole fica sabendo que vi, que não terminou sua relação com Maximino, e diz a funcionária, que não vai querer problemas com a senhora Roselena. Rodrigo diz a Maximino, que está pensando em ir para o Canadá visitar a filial da empresa. Maximino autoriza a viagem do filho. Roselena chega na empresa, e diz a Rodrigo, que precisa falar com ele. Claro diz as suas amigas, que já está de acordo com Roselena no jantar do dia seguinte. Hipócrita do cão chora e diz a Rodrigo, que precisa pedir perdão para ele por tudo de ruim que fez. Rodrigo diz a mãe que ele, e Luciana já estão separados, e que nunca mais voltarão a se ver. Roselena diz ao filho que um dia, quando ele for pai, vai entender, pois só os pais querem o melhor para os filhos. Rodrigo diz a Roselena, que se ela tivesse pensado nele verdadeiramente, nada daquilo estaria acontecendo. Maximino diz a esposa, que Rodrigo irá passar uma temporada no Canadá, para trabalhar na filial da empresa. Roselena fica indignada e discute com o marido. Alacraia se ajoelha, e implora o perdão do filho. Rodrigo a levanta e pede, que ela não se milhe, dizendo que não é ninguém para julgar. Rodrigo cai na manipulação da víbora, e os dois fazem as pazes. Brígida ouve uma conversa entre Jana e Constância e descobre, que Luciana vai voltar para o povoado. Mais tarde, Oscar visita Constância. Brígida liga para Julieta, e diz que Luciana vai embora da capital. Julieta Perua fica muito feliz. Cláudio se reúne com o juiz, e os dois conversam sobre o caso da fraude. Feliz, Roselena diz a Matilde, que se reconciliou com Rodrigo, e que irão jantar em família no dia seguinte. Norma liga para Luciana, e diz que Cláudio já comprou as passagens de avião, para ela regressar ao povoado. Patrício diz a Rodrigo, que Luciana é muito inteligente, e que no dia seguinte fará a prova. Roselena pede a Rodrigo, que no dia seguinte vá jantar ali na casa, e ele aceita. Violeta diz a Madalena, que vai sentir saudades dela já em seu apartamento. Rodrigo não para de pensar em Luciana. Jovem, que vai sentir saudades dela.